Olá galera, eu sou o Vini, estou aqui com algum trooper velho antes do Hello Wimps velho, vamos ver como vai estar, estou aqui, já não monto o Hello Wimps Hello Wimps, lindo de bonito, cheiroso de gostoso moleque tem um cara caindo embaixo pegar o bausito e já vou matar ele e que burro a beleza vamos subir aqui eita e isso isso tá peguei 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 tomo shield né ela tem um cara lá em baixo opa 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 matei boa boa e tomar o chudão né e já vamos descer em baixo um já foi um já um já foi tá vamos hackear ele eita quase morro puta merda quase morreu caralho tô sem munição foi que isso agora eu morri mesmo caraca do cara nossa um tirocaio lhe preciso de cura boa e tudo o que eu precisava beleza estou voltei ao game voltei alguém moleque ou tem alguém que a 12 aqui vão matar esse aqui já voltei alguém susto é louco o tiro o cara aqui o cara aqui mano cara moscando aqui no meu lado o que é isso é esse baú shield até que fim me trouxe bandage mas não vou levar não e tem um tri tri caraca mais uma missão beleza abraçar essa árvore uma pampia azul ou ótimo assim que eu gosto time cara que doideira mano 3 maluco e arrumar é meu inventário beleza 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 aí tá o cara aqui na minha frente ele tá acontecendo tô matando só os botes do nada mano tipo do nada tá ligado não sei mais o que tá acontecendo esse jogo louco o meu guardião aqui semana que o meu guardião eu posso curar mas não vou me curar não tá beleza mais um mais vou pegar material né senão vou acabar morrendo aqui que besteira esse jogo cara não cala a boca o d2 d2 aí não cala a boca não cala a boca o d2 d2 tá foda em 27 vamos descer aqui tem um cara ali trazendo com outro cara ali ele matou eu vou matar ele tá é encher esse encheria viu para cima e isso louco outros morrer gente morri 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 então morri mesmo é chame tampar e também em cima de mim não tem que o cara chato peraí que eu vou entrar beleza vai quebrar me tampou que isso não sei esse tiro abre 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 beleza ai trouxa nossa quase morro quase morro quase morri meu deus por pouco essa foi por pouco na verdade quase morro em duas puta que pariu difícil 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 esse jogo cadê o material dele vamos ver tem uma parte melhor que a minha estilo de munição tá vou levar essa daqui mesmo caraca vamos pular pra 17 minutos só tem eu e mais três tem um ali em cima e o outro ali em cima também vou fazer uma base aqui de boa só esperar né moleque só vou esperar não tenho mais vida então vou esperar você fechar de boa o cara tá ali tem outra ali quem começar a atirar primeiro perde então esse é o jogo o jogo né tá atirando o cara então atirando em mim a gente atira em mim E aí 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 o xixi eu vou tomar tiro do outro meu deus meu amigo é que ele quer roxar em mim esse cara aqui eu estou na seife olha lá tudo parando o outro caio não me ajuda ela só está ali olhando nossa 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 o cara vai quebrar vai cair todo mundo mano é isso fala sério mano fala sério cara idiota dois de vida morreu não falei falei que o cara ia derrubar tudo falei para vocês vamos outro tá vamos outros ai saco vamos fazer o mesmo esquema agora eu estou preparado o mesmo truque mesmo truque mesmo esqueminha de besta mesmo esqueminha caí aqui de boa tranquilo esse baú lindo tem um dos caras lá embaixo pegar mais esse baú de novo será que eu consigo matar alguém Ninguém Caraca, tô ruim Sou ruim, na verdade, né Uma sniper Agora que a sniper chega Que chata Deixa eu ver se eu consigo achar alguém Nossa, como esse tiro não foi? Como não pegou esse tiro? Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu pé dele É um bote Vai Puta, que alguém não vai Meu Deus Meu Deus do céu Já pensou? Seria engraçado Vai, vai, vai Matei até que fim, mano Porra Era um bote Certeza Aquilo ali, né O outro lá embaixo O outro lá embaixo Ó Opa 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 Por muito pouco Tem uma bala Cadê o cara? Sumiu Entrou lá dentro Eu acho Ah Fala sério Oxi O que? Nossa Errei Eita Mais uma Puta Vou descer Vou ter que descer lá Vou ter que Vou tomar um shield Vou tomar shieldão Primeiro Pra mim não morrer Aí eu desço lá e mato ele Caguei Olha o cara onde tá aqui Era o que eu esperava, né Era o que eu esperava É isso aí Caguei, né Eita Tô descendo aqui Tem um cara atrás da árvore É o bote? Sei lá Mais obrigado Não sei se era o bote ou não Mas, né Obrigado Por esse material Fico feliz Não vou reclamar Na verdade Não estou reclamando Fico muito grato Mesmo Vamos pular Para 14 minutos Vamos hackeá-lo A internet está caindo Que isso Que isso Que isso Ai Quase morri Pera Que isso Quase morri Meu coração está acelerado Vamos fechar Pera Toma Vou tomar Esse quitão Aqui Caraca Tem que ser Três vivos Até quatro Caraca Quase morro Vou pegar Bazuca É moleque Para levar Bazuca Óbvio 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 Onde o cara Agora o cara Tem, mano Onde o cara Tem, mano Nossa Munição Material De Rodo A Rodo Não é Material Já Mas munição Aqui Vem munição De bazuca Não Ok Tá bom Então Vem munição Não Mais um Chudão Salvou Minha vida Em Salvou A minha Vida Achou Moleque Eita Tem mais Vou levar Um Chudão Usam Em vez De um Chudinho Melhor Vamos Pular Para Para Dezoito Minutos Descarta Tretando A milhão Só Força Eu estou Aqui Para Atrapalhar Entendeu Vou Ficar Aqui Na safe Montar Uma base Assim Aqui O cara Vai Quebrar Minha base Mesmo Mas 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 Passou Destrutei De aranha derrubou tudo não acerto o bala incrível como eu não acerto o bala eu vou subir aqui mano vou pegar o raio aqui e dane-se beleza errou é meu e tem uma bazuca eu tenho eu tô no raio e tem uma bazuca ai que burro quase me mato estou no raio estou no raio dezenove e quarenta e quatro minutos de vídeo já pagas estou no raio eu vou juntar o cara o cara tá ali né o cara tá tudo aqui nesse é um pouco nossa tem os dois matei os dois ai mano matei os dois caraca não é isso um beijo fui moleque caraca matei sim sei lá matei os dois eu fiz uma bazuca da som mítico e aí eu fiz uma bazuca eu fiz um